Bom dia e bem-vindos a todos vocês que nos acompanham todos os dias. Gente, como é impressionante a audiência desse programa Ronda na TV. Muito obrigado a todos aí. Hoje mais uma vez eu vou atacar um problema gravíssimo e social também que acontece na nossa região. É claro que você já viu muitas cenas de acidentes, não é? Agora não é todo dia que você vê uma cena de acidente como essa aqui que eu vou mostrar agora. Eu tenho as imagens aí e já quero mostrar então. Dê só uma olhada. Essa foi uma colisão na Rufino de Carvalho, não é? Foi uma colisão na Rufino de Carvalho. Eu vou até falar mais a respeito. Mas eu gostaria de mostrar aquele acidente lá da entrada da cidade de Linhares também. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse aí. Dá só uma olhada. O cara não percebeu e bateu na traseira de um dos veículos que transitava pela Rufino de Carvalho. Todos os dias acontecem acidentes. Agora igual a esse aí, ó. Ó o rapaz, ó o fotógrafo ali atrás, ó. Né? Esse fotógrafo bonito que apareceu aí. Mas enfim, olha bem, esse acidente aconteceu ontem à tarde e um carro que chegava com placa de Belo Horizonte, veja só, placa de Belo Horizonte que chegava saindo do viaduto, vindo para o centro da cidade. Quando de repente ele ficou do jeito que você viu, de pernas para o ar. Juliana Dias, daqui a pouco, ela vai ser acionada por mim e eu vou mostrar detalhes do acidente. Mas ainda mais, eu vou mostrar por que é que esse tipo de acidente pode acontecer. Porque nesse trecho aí tem sinalização. O trecho é muito bem sinalizado. Para quem chega da cidade, ou melhor, quem chega de outros municípios e vem aqui para a cidade de Linhares, é muito comum passar por essa região. Aliás, é a entrada. Ou então você tem que sair pela rua lateral BR-101, até fazer o trevo do colégio estadual. Aí fica bem mais longe, muito mais longe. Mas esse veículo tentou fazer exatamente o que eu estou explicando aqui e se envolveu nesse acidente. Quem olha assim, é difícil entender o que é que aconteceu. Daqui a pouco as partes vão explicar essa história toda. Mas é possível acontecer esses acidentes? Seguramente sim. Hoje nós vamos falar sobre isso e também, atenção moradores do bairro São José. A Prefeitura Municipal, através do SAA, explicou o que é que está acontecendo naquela estação elevatória, cujas imagens eu mostrei ontem aqui no nosso programa. Tenho essas imagens aí? Se tiver, já quero mostrar também. Chegou uma resposta muito importante. O esgoto que eu vou mostrar agora, esse esgoto aí, chegou através das redes sociais, ele está saindo de dentro da estação, uma elevatória, que fica no bairro São José. E esse esgoto indo direto para uma lagoa da região. O SAA, juntamente com a Prefeitura Municipal, mandaram respostas. Nós já temos o porquê desse esgoto aí sendo lançado dentro da lagoa, que já tem uma água esverdeada. Significa dizer que é imprópria para o consumo. E como tem lagoas aqui na cidade nessa situação, não é? Eu também vou falar sobre isso porque eu já tenho as respostas. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, a notícia sempre chega até você. Então vamos às respostas do acidente que você viu aí, o carro de rodas para o ar. Tem gente que fala de pernas para o ar, não é? Mas o carro não tem perna. Então, de rodas para o ar, vamos mostrar. E o que é que aconteceu? As explicações. O acidente aconteceu ontem à tarde na entrada da cidade de Linhares. Depois eu vou mostrar um outro vídeo explicando que isso pode acontecer em outras oportunidades, hein? Atenção motoristas, põe no ar. O carro, um HB20 com placas de Belo Horizonte, ficou de rodas para cima após colidir com um Corsa, nesse cruzamento da BR-101, próximo à ponte Joaquim Calmon, no centro de Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condutora do HB20, que está a trabalho na cidade e seguia pela pista lateral da BR-101, não respeitou a sinalização. A própria condutora do veículo HB20 disse que adentrou o cruzamento sem observar a placa de parada obrigatória. A motorista não quis gravar a entrevista, mas parecia muito assustada. Segundo o condutor do Corsa, que seguia do bairro Aviso para o centro da cidade, tudo aconteceu rápido. Ele não teve como parar a tempo para evitar a colisão. Ele atingiu o outro veículo, o que fez a motorista perder o controle da direção e capotar. Eu vim assentindo a via do centro da cidade, a mulher não parou na placa de parada, invadiu a placa de parada e eu acabei pegando ela. Ela acabou capotando. Um susto, né? Muito grande. Eu estou tremendo até agora. O acidente aconteceu por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Ninguém se feriu. Acidentes no local não são comuns, mas a PRF dá dicas para os motoristas evitarem colisões. Todo cruzamento traz muito risco para quem está trafegando pela via. A dica que nós deixamos é atenção à sinalização. Outra dica é se aproximar a esses locais com velocidade reduzida, para que possa interpretar as placas e tomar a atitude correta. Interpretar as placas, né? Tem que estudar, né? Tem que saber o que significa uma placa. Mas está lá escrito, né? Tão grandão. Pare! Esse cruzamento aí, gente, eu coloquei hoje um cinegrafista nessa região exatamente para identificar o problema. Será que o problema é a falta de sinalização ou as pessoas realmente não estão parando por lá? Vamos abrir as imagens, então. O que é que nós registramos? Olha aí o título. Trânsito sinalizado e perigoso. Por quê? A resposta da pergunta que eu fiz aqui, então, é clara. Não estão respeitando a placa de pare. Olha só. Esse foi o primeiro flagrante que aconteceu. E esse veículo que passou, ele poderia ter provocado o mesmo acidente que essa mulher que estava a trabalho aqui na cidade e, de repente, ficou de rodas para o ar. E tem veículos, olha, tem uma placa aí. A placa, ela não está aparecendo agora, mas eu vou mostrar. Esse veículo deve parar um pouco atrás. E ele já mete o bicão lá na frente parando. Pode também resultar em acidente. Aí a viatura foi certinha, toda certinha, sem problema, não é? Ufa! Mas, enfim, olha a placa de pare aí, ó. Está vendo? Está muito garrafal, está muito grande para não se ler e para não identificar isso aí. Tem alguma dificuldade, gente? Pelo amor de Deus. Olha a placa. É para quem está na lateral da BR-101, indo ou para o centro da cidade pela governador Lindenberg ou, então, pela João Felipe Calmon, que é a última avenida lá atrás. Mas os flagrantes foram iminentes. E aí nós vimos que realmente o risco é gritante de casos como o que nós mostramos aí, agora há pouco, possam vir a acontecer. É claro que nós não queremos. Agora, observe essa imagem. Essa imagem mostra uma parte reservada para quem? Para o pedestre, principalmente. Mas tem os ciclistas que vão lá também, né? Se aproveitando. Mas, enfim, só que ao final, você percebe também que não tem sinalização. Cadê a placa? Aliás, cadê a faixa desse local aí, ó? Está vendo? Então, faltam sinalizações não para o motorista. Nessa região aí tem placa de pare para o motorista. Agora, o que eu estou cobrando aí? Tem que ter faixa aí também para o pedestre. Tem muitos atravessando. Olha que perigoso. Não pode acontecer um atropelamento também? Então, foram flagrantes de hoje pela manhã, feitos no viaduto de entrada da cidade de Linhares. E a toda hora, o trânsito é esse, ó. Quem está chegando, faz o viaduto e aí vem. Olha só, dá só uma olhada. O motorista lá também não parou. E aí, ó, vários outros aconteceram. E nós ficamos lá cerca de 20 minutos. Então, os acidentes podem voltar a acontecer, sim. É bom ficar atentos nessa região. Está legal, gente? Foram imagens que nós pegamos hoje de manhã. Quero agradecer o morador da onde? Que entrou em contato comigo? Do Movelá, não é? Do Movelá. Porque nós atendemos a uma solicitação de um morador, dando conta de um esgoto que estava rolando lá. E aí, o Saai foi lá para resolver. Olha, morador, muito obrigado pelo carinho de vocês ao Ronda na TV. Gente, daqui a pouco de volta, eu quero mostrar mais a respeito disso. Vou continuar atendendo aos moradores, desta vez do bairro São José. Esgoto rolando solto. Mostra de novo a imagem lá do morador. Foi lá com o celularzinho todo e foi e filmou tudo. E aí ele prova. Olha aqui o problema. O problema é esse. O problema maior é pensar que o muro, esse muro que nós estamos mostrando, é de uma estação de tratamento do Saai. O esgoto que está saindo daí, indo direto para a Lagoa, é do Saai. Por que é que ele está rolando solto assim, hein? O que é que aconteceu lá? Que tipo de problema? No próximo bloco, você vai ter as respostas do Ronda. De volta. Ontem eu abordei aqui no nosso programa dúvidas sobre a Lei Maria da Penha. Uma lei que tem protegido, entre aspas, algumas mulheres. Eu tenho uma ideia, gente, uma linha de pensamento afirmando o quê? Essa lei, ela não está protegendo, não. Muito pelo contrário. Ela está criando um outro problema. Mas outras dúvidas surgiram em nossos telespectadores. Na próxima quinta-feira, doutor Oswaldo Ambrásio Júnior volta aos estúdios do Ronda na TV para tirar a sua dúvida sobre este assunto. Lei Maria da Penha. Eu tenho uma das dúvidas que chegaram aqui. Chegou agora há pouco, né? Através das redes sociais. E ela diz o seguinte. Liguei para as autoridades a respeito de uma briga com a minha esposa. Ela estava me batendo. É um homem dizendo isso aqui, gente. O cara está relatando aqui no Ronda que estava apanhando da mulher dele. E aí a polícia disse que ela estava certa. Bom, é até denúncia, né? Porque a polícia não pode dizer isso nunca. E aí eu perguntei. E se ela me bater? Vocês vão me prender? Ou melhor, se eu bater nela? Vocês vão me prender? E aí o telespectador diz. Os policiais responderam? Que sim. Que vão lá prender? Então é isso. Deu para entender que a Lei Maria da Penha está criando outro tipo de dúvida. Na verdade, ninguém pode se agredir. Não é verdade? Mas o Dr. Oswaldo Ambrosi vai estar aqui na quinta-feira para tirar suas dúvidas. Pode mandar para o nosso WhatsApp 998506060 a sua dúvida. E aí ele vai responder sobre esse assunto. Lei Maria da Penha. Eu quero mostrar alguns selfies de pessoas que estão vendo o nosso programa. Aqui é assim. Você vê o programa, você prova que vê. Olha lá. Perto da televisão tem o Chiquinho do Interlacs. Chiquinho, muito obrigado pelo seu carinho, viu, colega? Jackson, do Bairro Aviso. E olha lá o Osés lá ao fundo. Está vendo aí? A audiência do nosso programa. Você vai provar também, não é? Eliel do Interlacs. Ô, Eliel. Um abraço para você. Esse Bairro Interlacs. E olha o Murilo, do Jardim Laguna. Grande Murilo, um abraço para você, para os seus pais também. Gente, eu disse que traria respostas do bairro São José. Põe no ar o vídeo que chegou do bairro São José de moradores lá que querem este problema resolver. Isso é esgoto. O catingão aí é geral. E aí ninguém quer conviver com isso de jeito nenhum. Esse muro que você está vendo aí pertence ao Sá. Então é de lá de dentro que está vindo essa podridão toda. A resposta chegou agora há pouco via Sá. E também a Secretaria de Comunicação afirmando que o vazamento do esgoto está acontecendo aí porque bombas que estão sendo utilizadas nessa estação queimaram. As bombas queimaram, o vazamento se tornou fato e aí o morador teve que ver. Está vendo como é importante você também fiscalizar? Pela nota que eu estou percebendo aqui o Sá ainda não havia descoberto esse vazamento. Mas descobriu através do Honda e através do morador que mandou para cá esse vídeo. Ele fez questão de ir lá e filmar para resolver o problema. Até porque é crime. Olha só a lagoa aí ao fundo. É crime isso aí. Mas não foi nada proposital. Bomba queimou. Hoje à tarde o Sá disse que vai até a estação no bairro São José para resolver o problema. Então está aí morador. Você conquistou uma vitória para os vizinhos aí do entorno da sua casa. Está legal? Olha, agora teve operações pela cidade de Linhares e muitos menores foram apreendidos. Teve arma tirada de circulação e muita droga também. Eu quero saber dos detalhes. Põe no ar. Esse barulho já é familiar no bairro Lagoa do Meio onde fica a sede do 12º Batalhão. São homens da polícia assumindo o território na luta de cada dia contra o crime em Linhares. Essas viaturas seguiram para atender a várias demandas. Uma delas foi registrada no bairro Canivete e relatou uma invasão de residência na última sexta-feira. Parece um crime de menor potencial ofensivo, mas perigoso para quem é vítima. A polícia foi chamada e encontrou um menor de 13 anos que invadiu uma casa e estava comendo este bolo. Parece brincadeira, mas não é. A invasão foi realizada por um menor de idade flagrado dentro da casa comendo bolo. Ele foi apreendido porque invasão é crime. A presença das viaturas serviu para coibir um outro crime na mesma região, o tráfico de drogas. Este revólver, junto com essas 30 buchas de maconha, estavam com um menor de 16 anos que foi acusado por populares de disparar diversas vezes em um estabelecimento comercial. O destino dele deve ser mesmo o Iazes do município. Nesta segunda, mais uma vez, a polícia saiu para combater o crime começando mais uma semana. Aos mais incrédulos, pasmem. Mais uma vez, um menor foi apreendido com celular, dinheiro e droga. Eles estão por toda parte. O menor foi flagrado vendendo entorpecente na praça do bairro Interlagos. Apreendido, ele não chorou, mas sorriu. Nesta foto, ele abriu um sorrisão enquanto esteve na 16ª Delegacia Regional. Resultado das operações. Três menores apreendidos. Drogas tiradas de circulação e arma de fogo que também foi apreendida. O trabalho da polícia em Linhares segue uma determinação estadual. Em recente entrevista na rede SIM de Linhares, o secretário de Segurança, André Garcia, afirmou que nunca se apreendeu tanta droga na região. Nos últimos anos, principalmente no ano passado, nós batemos quase todos os recordes de apreensões de drogas, drogas como maconha, como a cocaína, mas nós temos outro desafio. Por isso que no início do governo, eu fui junto com o governador Paulo Artungo e a Brasília para instar o governo federal a estabelecer, de fato, uma política de fiscalização tanto das fronteiras quanto das estradas federais. As rotas de entrada, os países produtores já são todos mapeados. Nós sabemos onde entra a cocaína, por onde ela passa, quais estados, quais as rodovias federais. Para onde vai depois também, inclusive. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um entreposto porque passa droga aqui, mas também o mercado consumidor. E é preciso que haja uma intervenção mais forte por parte, especialmente, do governo federal na vigilância das fronteiras e na fiscalização de rodovias. O senhor acha que está faltando uma proximidade maior entre o governo federal e estadual nesse contexto? Nós temos uma relação muito próxima com eles, mas há dificuldades na fiscalização, especialmente em função, posso dizer, no nosso estado, do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que é muito pequeno. Então, nós temos policiais rodoviários federais abnegados, trabalhando acima, até além do limite que eles podem trabalhar, mas uma quantidade insuficiente para atender a nossa necessidade. Entendi. Mas se eu tiver imagens das últimas operações de Linhares, eu até quero mostrar, a Polícia Rodoviária Federal participou de todas as operações que aconteceram aqui na nossa região e com resultados satisfatórios, teve apreensão de droga e muita coisa. Então, esse cenário relatado pelo secretário de Segurança, de repente, é diferente aqui em Linhares. Eu já conversei com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que falam sempre a mesma coisa. Ai de nós se não tivéssemos a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco eu volto com outras informações. O Ronda volta já. Importante lembrar o número do nosso WhatsApp, 998-50-6060. Você pode interagir comigo aqui. Faça como esse morador que acabou de mandar aí uma questão que eu tenho batido muito. muita gente estaciona em ciclovias. E não pode, gente. É crime. Sabia que isso aí é crime, ó? Aí o morador foi lá e fotografou e disse o seguinte, eu vou mandar para o Ozeias no Ronda na TV. Isso é até denúncia e as autoridades de trânsito precisam agir. E, na verdade, o risco aí é da multa, né? Já que não estão rebocando nada. porque as operações policiais, elas deixaram de acontecer. Não existe pátio credenciado do Detran que na cidade de Linhares. Então, quando muito o que está acontecendo aí é multa. Mas não vai querer, né? Não vai querer ter essa dor de cabeça e até perder pontos na sua carteira. Não vai querer isso. Então, não estacione na ciclovia, pelo amor de Deus. Muito obrigado ao morador que mandou essa foto para mim. Gente, eu vou continuar trazendo a série de entrevistas. Aliás, entrevista do André Garcia que foi muito importante para a cidade de Linhares, também Rio Bananal e Soretama. E um dos pontos ele fala sobre os pontos importantes do governo Paulo Artung até agora. Pontos que foram conquistados. Ele trata como conquistas. Eu tenho as informações. Põe no ar. O modelo de gestão nosso, ele aponta para a necessidade de uma ação integrada entre as polícias e que use e abuse da inteligência. Não há hoje no contexto moderno de se pensar polícia sem inteligência, sem informação e sem que ela trabalhe ou que elas trabalhem no caso do modelo brasileiro de forma integrada. Então, todo o modelo concebido na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo traz como obrigação, como premissa para os atores locais, especialmente municípios importantes como Linhares, como São Mateus, como Soretama, Rio Bananal, enfim, toda a região aqui, a necessidade de que os atores, a Polícia Civil e a Polícia Militar, planejem e executem ações de forma integrada, troquem informações, realizem as operações, porque o objetivo, no final das contas, é levar a segurança para o cidadão, independentemente de ser Polícia Civil ou Polícia Militar. E no final, essa integração tem que ocorrer de qualquer forma, né? Exatamente. O nosso objetivo no nosso Estado é esse, é integrar as polícias, ter uma política definida, com foco na redução da criminalidade violenta, na proteção de grupos vulneráveis, como é o caso das mulheres no nosso Estado, e trabalhar com dados inteligentes. Pois é, mas a entrevista foi mais além. Ele destacou alguns pontos, não é? Ele ainda falou sobre polícia, fez um fechamento, mas eu quero saber de alguns pontos que foram colocados por ele como importantes para o governo e que soam como conquista, não é? O Linharense quer saber, o Ribanense quer saber, todo mundo quer saber. O que ele disse, hein? Me conta. Num momento como esse que a gente está atravessando, especialmente numa crise que vem já do último ano e pelo que consta essa crise vai durar por mais algum tempo para frente, é muito importante que em qualquer área, em qualquer setor do poder público, a gente tenha um planejamento adequado. Então o Estado vem desenvolvendo ações nos últimos anos em termos de segurança pública que elas primam por um conceito que é fundamental e que vem dando certo em alguns estados da federação e que é o caminho para quem pretende solucionar ou minimizar os efeitos da criminalidade, especialmente da criminalidade violenta, que é o planejamento e a continuidade da política. Então sem uma ideia do que fazer, como fazer e onde chegar, é muito difícil você trabalhar em uma área como a nossa, complexa, com uma série de fatores que contribuem para a criminalidade. Então a ideia hoje é apresentar para os conferencistas como se faz um planejamento nessa área de segurança pública, quais os objetivos a serem atingidos no Estado como o nosso, que tradicionalmente sempre apresentou indicadores elevados se comparados no contexto nacional e que nos últimos anos vem apresentando já resultados muito interessantes, especialmente na questão da criminalidade violenta. Nós estamos com seis anos consecutivos no Estado com redução de homicídios, que é um dado, assim, para o Capixaba isso nunca aconteceu e estamos já no sétimo ano, começando em 2016, também com a perspectiva de terminarmos o ano com a redução da criminalidade violenta. Pois é, essa redução já vem acontecendo, só que antes ela acontecia e nem se notava, aliás, os números eram bem maiores, então, para ter uma redução notória, era preciso que fosse de percentuais muito elevados, mas os números de agora são inquestionáveis, o governador Paulo Artung nessa questão de segurança ele realmente faz um trabalho fundamental. Gente, o Honda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã de volta, um abraço, até lá. e aí o o o Obrigado.